Olha, em certa medida, eu sou filho da elite. Meu pai era produtor rural, meu avô era fazendeiro e meu bisavô era um coronel. Não um coronel no sentido militar, mas no sentido político mesmo. Tinha várias fazendas, enfim, deixou cada filho com uma fazenda. Então, eu tinha todo o aparato, desde que nasci, para seguir o destino comum aos meus, que é defender os meus próprios interesses. Frequentei as melhores escolas, os melhores colégios, tive as melhores oportunidades, acesso irrestrito à cultura, boas viagens. Então, isso me dotava de uma herança cultural lá do Brasil Colônia, ainda lá na colonização portuguesa, de tentar me afastar daqueles que eu não considerasse como parte do meu universo de contato, universo de troca, enfim. Mas eu resolvi seguir um caminho diferente. Ainda na minha juventude, eu confesso que quase que cedia a tentação de fazer como a maioria dos meus, que é tentar preservar ao longo de toda a vida os próprios interesses, passando por cima de princípios, passando por cima de realidades sociais. Mas quem me salvou desse destino foi minha mãe. Minha mãe, que também era uma filha da elite, né? O pai dela era gerente de banco, também frequentou os melhores colégios. Ela teve uma formação que a colocou no campo progressista da vida. Minha mãe era professora de história, apaixonada por história e bacharel em direito. E isso a tornou uma defensora ardorosa dos direitos civis e da justiça social. E mamãe plantou essa semente em mim, né? E isso me salvou desse destino medíocre dos meus. Então, ao longo da vida, a partir das minhas escolhas, né? Ter escolhido o próprio jornalismo, Eu comecei a me afastar conscientemente de pretensos amigos, conhecidos, que não pareciam ficar sequer ruborizados por estarem defendendo uma elite, a perpetuação de uma elite praticante da injustiça social. Nesse sentido, né? Todo esse arcabouço de ideias e de posicionamentos, desde 2018, quando esse cretino que acha que nos governa, ou que finge que nos governa, ainda era candidato, eu consegui me infiltrar, com a ajuda de um amigo, na filiação dele, na filiação do cretino, digamos assim, quando ele ia concorrer à presidência da república. E foi lá no Congresso Nacional, aqui em Brasília. E quando ele, né? Uma das salas do Congresso, né? Quando eu entrei nessa sala, o que eu vi lá dentro era uma devoção estúpida. Uma devoção... Eu tenho as imagens até hoje, e vou divulgá-las no momento oportuno, não é? Eu vi uma devoção tão louca, tão doente, tão tresloucada, tão canina, tão bovina, que aquilo colocou pra mim que certamente nós estávamos caminhando pro fascismo. Ele não era nem presidente ainda. Ele era candidato, e eu consegui ter acesso lá no Congresso Nacional à sala onde ele assinou... Podia ser cela, né? A sala onde ele assinou a sua primeira filiação pra concorrer à presidência da república. e quando eu vi aquilo, eu vi que era toda uma conduta, um comportamento muito claro de ideário fascista, né? A questão de fanatismo religioso nas palavras, fanatismo até na expressão corporal, né? Uma devoção estúpida. E eu sabia que isso ia fazer muito mal pro país. Como jornalista, eu sabia que isso ia fazer muito mal. Então, quem acompanha os meus artigos nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, mais recentemente as colunas eletrônicas no TikTok, não há nenhum momento nos últimos quatro anos e meio em que eu não combata com fervor essa chegada do fascismo ao mais alto grau de poder no Brasil e ameaça que o fascismo representa pro país. É por isso que eu me lembro muito e me lembro com orgulho de ter visitado em 2013, a primeira vez que eu fui a Washington, capital americana, que eu fui à sepultura, no cemitério de Arlington, do Bob Kennedy, irmão do presidente Kennedy. O presidente Kennedy foi assassinado em 63 e cinco anos depois, o Bob foi assassinado em 68. Lá em Arlington, os dois estão sepultados. Na sepultura do Bob, eu quis ter uma conexão com o Bob Kennedy porque ele era uma pessoa muito bem nascida, era pertencente à família mais rica dos Estados Unidos da época, uma das famílias mais ricas. E ele, durante uma entrevista, foi belo no sentido de dizer olha, eu nasci numa família rica, eu nasci numa família de posse, eu nasci numa família que me proporcionou tudo, então eu tenho por dever e obrigação de lutar por quem nunca teve isso. E aí ele foi conhecer os Estados Unidos profundo, ele foi visitar as comunidades carentes dos Estados Unidos e começou a ser um ardoroso defensor dos direitos civis e renunciou àquela pressão dos seus para defender os próprios interesses. Então, acho que quem tem oportunidade, tem melhores oportunidades na vida, tem que fazer justamente isso. É se afastar da sedução de poder e querer defender os próprios interesses. É por isso que eu ocupo com muito orgulho e não estou aqui para agradar familiar, não estou aqui para agradar amigo, eu estou aqui para honrar a memória e a educação que eu recebi da minha mãe. É por isso que eu ocupo o campo democrático, o campo progressista da política brasileira. E é esse campo que vai impedir, no próximo domingo, dia 30, que o fascismo perpetue neste país, elegendo Luiz Inácio Lula da Silva. É o Brasil da esperança, da cultura, da paz e da reunificação nacional.